Se bora, Leu do CD! Leu do CD, é aqui na Luz, é só isso! Olha que eu cheguei no pinzeiro e vejo essa safada Puta safada de cachaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada, paredão, ela vai jogando a raça Eu cheguei no pinzeiro, Leu do CD! A safada de cachaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada, paredão, ela vai jogando a raça Vou chegar pertinho dela, vou mandar dela sentar Vou olhar pra rabar essa dança Para de olhar pra mim, assim se começa a balanar Eu gosto de descer, sei que eu faço gostolinho Uma linda brilhante, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite, não dá um brilhante Desço, desço, desço a noite, não dá um discurso Jogando a raba, olha que eu cheguei no pinzeiro e vejo essa safada A safada de cachaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada, paredão, ela vai jogando a raça Vou chegar pertinho dela, vou mandar dela sentar Vou olhar pra rabar essa dança Para de olhar pra mim, assim se começa a balanar Eu gosto de descer, sei que eu faço gostolinho Uma linda brilhante, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite, não dá um discurso Desço, desço, desço a noite, não dá um discurso Desço, 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 desço Pra que, pra que, pra que? Minha amiga Lidiane e Carlito marcando presença aí Lildo Cidês, o Mural Canete Pra que, pra que, pra que? Fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê E pra que, pra que, pra que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Vem pra que, me se dane Vai, vai, vai Vai, vai, vai E por que, pra que? E pra que, pra que? E pra que, pra que? E pra que, pra que? E aí? E aí? Você era uma, eu em casa Vai! E aí? 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 Tão espalhando pra geral, porque que eu vivo assim Diz que eu não tomo de tempo, nem pague a minha zoleta Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas fale até sem lixo, aí nós vai sabendo chá Mas gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Corré, bora na clara E tá espalhando pra geral, porque que eu vivo assim Diz que eu não tomo de tempo, nem pague a minha zoleta Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas fale até sem lixo, mas dá sabendo chá Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Corré, bora na clara É num passinho demasiado É num passinho demasiado Eu fui me apaixonar por essa malada, por essa maldita que só quis me usar Só quis me enganar Corré, bora na clara Como é que não gama nessa sapada? Oh, todo mundo falou Pra não chanar mais o meu coração chanou É que ela tem palma, ruim no amor Mas é boa diga É que o jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento É que o certo, 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 sem sentimento Se 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 apaixonar, certo, 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 sem sentimento Se 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 apaixonar, certo, 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 Todo mundo falou Pra não chamar o coração é que chamou É que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na casa É que eu jogo sem sentimento, eu jogo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por suprimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por suprimento É que eu jogo sem sentimento, sinto, sinto, sinto Sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por suprimento Bota na pressão O que é o que é o que é o que é? Olha que eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Indo até o chão e a galera animada Já vistei de longe, ela balança no brudão Sai daí novinha, deixa de provocação Cheguei no piseiro, não é assim? Descendo até o chão e a galera animada Já vistei de longe, ela balança no brudão Sai daí novinha, deixa de provocação E eu tô descendo assim, tô reclamando sim Faz um vídeo, tira foto, só nem gostei Vinha conversando assim, tô reclamando sim É a N, é a B, 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 é a B Eu vou falar, quero atenção Eu vou tentar, eu vou tentar Eu vou falar, quero atenção Olha que eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Olha que eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Indo até o chão e a galera animada Já vistei de longe, ela balança no brudão Sai daí novinha, deixa de provocação Cheguei no piseiro, vejo essa safada Indo até o chão e a galera animada Já vistei de longe, ela balança no brudão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu tô descendo assim, tô reclamando sim Faz um vídeo, tira foto, só nem gosta em mim Eu tô descendo assim, tô reclamando sim Que a N, é a B, 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 é a B useiro Eu não vou falar, quero atenção Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar Eu não vou parar, quero atenção Não vou me cantar, não posso me cantar 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 Você devia ter caprichado, nem menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de Talvez a história da gente não tava onde tá Que eu dei pra você, tudo que eu tinha pra dar E não te adiantou, não, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir, comer cafeína É culpa da morena, beijo da morena E se é culpa da morena, beijo da morena Me diz o que é que eu vou fazer se ela rouba a cena Até o Igor Rafael Em breve, em breve, em breve Você devia ter caprichado, nem menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de Talvez a história da gente não tava onde tá Eu tentei pra você, ele nunca adiantou Você só queria brincar, bato de uma periferia Se eu não consegui dormir, comer cafeína Se eu não consegui dormir, comer cafeína É culpa da morena, beijo da morena Se na balada eu será É culpa da morena, beijo da morena Me diz o que é que eu vou fazer se ela rouba a cena Olha, vai Beçamos de ar Bebo do Cidense Vai, S Bota no Solente do H.S Vai, 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 vai Faltando a pressão, bebê Leuroceleiras gravando o filme hoje Vai Eu tentei te esquecer Falei com o sucesso Eu até te quero longe Mas eu vou até perto Do seu beijo Do seu corpo Eu tenho toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tens? Por que você tá com carinha de neném? Por que você tá com carinha de neném? Sabe por que é que tu me tem É pra você dar com carinha de neném É pra você dar com carinha de neném É o Japãozinho Meu tendente Galerinha da cachoeira marcando prazer, sai com a gente aí Eu até te quero onde, mas meu corpo que é perto do seu beijo, papai Não tem um toque que me deixa louco, rotei, rotei, rotei E olha onde eu tô de novo, sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho, sou ccd Vai papai, vai papai Vai papai E sabe por que é que tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Fazendo o Pedro Cesar, irmão Em breve lá, em breve lá Olha a moral, mamãe Vai O que é que tu senta com carinha de neném Para fazer sucesso mais tocada Eu vou ser A toda a pessoa vai Eu digo vai Vai achando que não Seu Chico, meu parceiro Se prepara que tu vai sofrer, mulher Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade corre Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me limitar Pode me bloquear E aí? Tu pode até beijar Mas se põe vai ligar Querendo aquela nossa rebumada no cachorro já Fazendo 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 Galera da Cachoeira, meu parceiro, não vim Eu digo vai Vai achando O empresário Marcel Estrada mal criada Juntou Se prepara que tu vai sofrer, mulher Quando o teu corre passar Quando a balada acaba Quando a ressaca de saudade Enclora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Tu pode até beijar Mas se põe vai ligar Querendo aquela nossa rebumada no cachorro já Fazendo 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 Bota o pantalão, bebê Ai, bebê Ai, bebê Da lua, drink Mais um Piseiro Ai, papai Foi grande a paixão que eu senti Queria estar com você sempre ali Mas devolvendo Mas devolvendo E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e sonho E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Não vou esquecer Não vou esquecer Eu não quero mais rezar Fica com você Não vou esquecer Eu não quero mais rezar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria estar com você sempre Mas depois você me ama E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e sonho E tristeza no meu Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Eu não vou esquecer Eu não quero mais rezar E ficar com você Eu não vou esquecer Eu não quero mais rezar Em amar você Galerinha da cachoeira aí, meu parceiro Corro! 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 Olha que namora comigo, tá de palhaçada Sou da putaria, eu não tô valendo nada O que é casamento, mas eu quero é cachorrada Nada acontece certinha, mas eu gosto é das erradas É na bola comigo Sou da putaria, eu não tô valendo nada O que é casamento, mas eu quero é cachorrada Nada acontece certinha, mas eu gosto é das erradas É na bola comigo, tá de palhaçada É na bola comigo, tá de palhaçada É na bola da minha cachorrada Vai lá em Cê Vai lá em Cê Vai lá no Gil, mata aí É namorar comigo, tá de palhaçada, né? Leu dos CDs, atualizações Leu dos CDs, atualizações É namorar comigo, tá de palhaçada, né? Sou na putaria, eu não tô valendo nada Casamento e o Deniço, ó Nada gosta certinha, mas eu gosto é das erradas As frutarias são botadas nas cachorras As frutarias são botadas nas cachorras As frutarias são botadas nas cachorras É namorar comigo, tá de palhaçada, né? O patrão Ricardinho Tureza tá marcando presença aí, rapaz Vem no saco lá de nós, quem será que achou? Não tem coisa melhor que prestar no império Vem no saco lá de nós, quem será que achou? Vem no saco lá de nós, quem será que achou? Vem no saco lá de nós, quem será que achou? Não tem coisa melhor que prestar no império Agarrado com a novinha Agarrado com a novinha Agarrado com a novinha Vem no saco lá de nós, quem será que achou? Vem no saco lá de nós, quem será que achou? Não tem coisa melhor que prestar no império Vem no saco lá de nós, quem será que achou? Vem no saco lá de nós, quem será que achou? Vem no saco lá de nós, quem será que achou? Não tem coisa melhor que prestar no império Vem no saco lá de nós, quem será que achou? E mexe no interior Vai, papá! Ah, 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 ah Vai, galera! Tchau, papá! Tchau, tchau! Vai! Um dia, amor, você vai notar Existe alguma coisa no ar Te amo, te espero, não me leva mal Não deixe isso tudo acabar Sei que tudo que eu queria não dá explicação Nem de cara que pedir, por favor Não há nada de mistério, é tão claro, tão claro, amor Como a chuva que vende um olhar Te grato da sua surta, seu ar Te amo, te espero, não me leva mal Só ainda te brilhar Sei que tudo que eu queria Nem ficar aqui pedindo, por favor Não há nada de mistério, é tão claro, tão claro, amor Bem melhor tirar sua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Bem melhor tirar sua dúvida Agora ou jamais Beba! Or bem melhor tirar sua dúvida Agora ou jamais Bem melhor tirar sua dúvida, agora ou jamais, agora ou jamais Um dia amor você vai notar, que existe alguma coisa Te amo, espero e não me leva a mão, não deixe isso tudo acabar Segue tudo que eu queria, ela não dá, dá o ladriche, meu patrão Não há nada de mistério, é tão claro, tão claro, amor Como a chuva que mexe no olhar, tirado todas as lutas do ar Te amo, espero e acho tão normal, só ainda há de melhor Segue tudo que eu queria, ela não dá explicação, nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério, é tão claro, tão claro, amor Bem melhor tirar, agora ou jamais, agora ou jamais Bem melhor tirar sua dúvida, agora ou jamais Bem melhor tirar, agora ou jamais E bem melhor tirar sua dúvida, agora ou jamais, agora ou jamais Até o meu do CD, meu irmão Estou mó, viu? Estou mó, viu? Vai, 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 vai Chegou a fim de assim o gelo 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 Vamos lá, queri, queri A garota com a joelha, meu irmão Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai ser o Gugu, meu irmão Oh, vai Seu piscino Pegue esse pato, remédio Vai Leandro Cenei Lá em casa em um pato Tordinho pra danar, só que ele é misturador Só que ele é branco demais Sem o que vai ser pra me poder pegar Vou convidar alguns dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato Leandro Cenei Pega o pato, pega o pato 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 Vamos lá, ceboli Pega o pato Pega o pato, pega o pato E dá algo dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato, vem, vai 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 Pega o pato, vai Pega o pato, vem, 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 vai, vai, vai Pega o pato, vem, vai Pega o pato, vem, vai, vai Pega o pato, vem, 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 vai, 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 vai Se joga Pega o pato, vem, vai, vai, vai Pega o pato Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Vai, Denilson, você Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai no seu olho Eu conheci com o meu olhar Tentei, eu não vi pra não me apaixonar Perdi minha cabeça, amor E aí, fiz um charminho Só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar E aí? E aí? Quando o vim e foi logo Me entreguei no logo Tentei ser seu logo Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Meu parceiro é de mar, meu irmão Tamo junto, patrão Chama no briseu Vai, papai E me chamo no whatsapp E ela é no simbolo A luta que fica A rapa Vai, papai Tome de novinha A posição que vai querer Tem na pó original Que o pacadão vai te bater Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Ah, ai, papai Ah, ah, ah Chama Chama E é o piseiro? E o piseiro é? Fazer na rampa Como vai? Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vou carraba pra descer Me diz a minha posição quem vai querer E na boa original o WT vai te bater Vamos! Leio você desgravando ao vivo aqui hoje! Minha mãe merece Salve papai E caro de um turismo melhor que a penta aí Vai Começa no piseiro, vai Fazer a mão, tá aí Sexta-feira é dia de curtição Passa top pro Samu, discute com o Samba Sexta-feira é dia de curtição Passa top pro Samu, discute com o Samba Sexta-feira é dia de te manter no dormir junto Vem acordar com você, vem com as cega, vai papai Eu gosto, eu desço em cima do paredão Eu gosto, eu desço em cima do paredão Eu gosto, eu desço em cima do paredão Sexta-feira é dia de curtição Passa top pro Samu, discute com o Samba Sexta-feira é dia de curtição Sexta-feira é dia de curtição Passa top pro Samu, discute com o Samba Sexta-feira é dia de curtição 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 Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que você tá sentindo Mas você é amor pra mim é isso Eu não tô pronto pra me arriscar Galera da Pizarra! Tô mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for para certo tempo vai Você ainda existe amor Por amor Você vai esperar O meu coração florado Se ainda existe amor Por amor Você vai esperar O meu coração florado Pra te amar Patrão da Rodrigo Alguém me fez Vou desacreditar No meu coração pensou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que você tá sentindo Pra você é Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Confirma não Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for para certo tempo vai dizer Você ainda existe amor Você ainda existe amor Por amor Você vai esperar O meu coração florado Se ainda existe amor Por amor Por amor Vai descer Vai descer Vai trabalhando Vai trabalhando Vai trabalhando Vai trabalhando Minha amiga Cláusia Nilson Leifatão Lá 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 Mais um aí Vai beber Vai ter você não vai trabalhar no raquete Meu pedaço de beca, desculpa o lado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado e ficar ao seu lado e falar no ouvido Você é mais bonita, cadastro da vida, da felicidade E mata logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade Vem, mata logo o desejo, enquanto te vejo, acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o seu beijo me Quando que a gente já fez, meu corpo, quero sentir seu corpo Tô querendo te beijar de novo, o seu beijo me Tudo que a gente já fez, meu corpo, quero sentir seu corpo Fazendo água boa Vai, vai, vai Patrão, mano é Messia Não lembra-se de beca, de corpo, com o lado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado e ficar ao seu lado e falar no ouvido Você é mais bonita, cadastro da vida, da felicidade E mata logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade Vem, mata logo o desejo, enquanto te vejo, acabou com a saudade E aí? Eu tô querendo te beijar de novo, o seu beijo me Vai! Tudo que a gente já fez, meu corpo, quero sentir seu corpo Meu, tô querendo te beijar de novo, o seu beijo me Tudo que a gente já fez, meu corpo, quero sentir seu corpo Meu, tô querendo te beijar de novo, o seu beijo me Tudo que a gente já fez, meu corpo, quero sentir seu corpo Meu, tô querendo te beijar de novo, eu 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 tô querendo te beijar de novo, Vai, levanta cedo pra lá, buta que eu tô pronto Deu muito conto, por meu Deus Eu tenho a senha Unidade, a disciplina, a doce, irmão, quem mais me deu Eu tenho a senha e o cabalo já tá bom em cima Nasce no módulo que eu mereço, bora lá Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô pra cá Eu sou a minha galera de mar, daqui a gostar de comer água vai embrasa-me Eu vou, eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô pra cá Eu sou a minha galera de mar, daqui a gostar de comer água vai embrasa-me Seu personal me chamará, meu irmão Mas eu tô perto do disco Vou chegar junto pra sentir o seu nervoso A minha senha, a rosada, a vitreza, a mulher bonita, a casa do ventreiro no seu nome Eu tenho a senha e o cabalo já tá bom em cima Nasce no módulo que eu mereço, bora lá Eu vou, eu vou Segunda-feira com certeza eu tô pra cá Eu sou a minha galera de mar, daqui a gostar de comer água vai embrasa-me Eu vou, 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 eu vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô pra cá Meu patrão vira, meu irmão Quem não sabe comer água vai embrasa-me Vai galera de brasileira Vai papá! Quer ligar ali? Ah, 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 ah E a senhora vai trabalhar Tchararararara Eu quero ser no vento nem vovô E por amor não vai queixar Já deixa minha senhora preparada Que eu não volto pra boiada Do jeito que me ensinou Sabadei a escola no lugar Vai começar a brincadeira A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem batejado eu tô Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser no vento nem vovô E por amor não vai queixar Deixei minha senhora preparada Que eu não volto pra boiada Do jeito que me ensinou Já deixa minha senhora preparada Que eu não volto pra boiada Do jeito que me ensinou Vai seodle Gravando Gravando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, lá, 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 lá Lerere, lerere Por lá quero ver boiá lá no chão Caminhão, serenha, lá que vem Rolando um beijo com seus amos Eu tô sorrindo, larga a turma e vem correndo Galera de piripiri Rolando um beijo com seus amos Eu tô sorrindo, larga a turma e vem correndo Vim nessa vida que eu vejo Eu quero ser no vento, nem vovô E vim por amor, a banquejada, vai? Já deixei minha senha parada Que eu vou rolar pra boiada Do jeito imenso novo Eu quero ser no vento, nem vovô E vim por amor, a banquejada Já deixei minha senha parada Que eu vou rolar pra boiada Do jeito imenso novo Eu botei um doutor Churrasca de essa banho pra lidar de um irmão Vai, lá, 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 lá Volta pra adorar, aí, vai Mas tô no nega, é assim Vai, lá, 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 lá Vai mais uma do vaqueiro Pra cima ó, bebê Vai O barulho é esse, viu? Vai, vai Vai, tá barata, bebê Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, a louca só, traz um uísque, uma cerveja bem gelada Hoje eu tenho que cantar Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, a louca só, traz um uísque, uma cerveja bem gelada Hoje eu tenho que cantar, quantas perigueses, quantas frases se arraste Hoje eu vou me divertindo, tem que fazer a bunda, já fui no clima Vou botar pra sacudir, quebra, 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 vai quebrando até Balançando em proporção, quebra, 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 vai quebrando até em cima Balançando na boninha, quebra, 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 vai quebrando até o chão Balançando no forrozão, quebra, 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 vai quebrando até em cima Balançando na boninha Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, a louca só, traz um uísque, uma cerveja bem gelada Hoje eu tenho que cantar, quantas perigueses, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertindo, tem que fazer a bunda, já fui no clima Vou botar pra sacudir, quebra, 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 vai quebrando até o chão Balançando no forrozão, quebra, 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 vai quebrando até em cima Balançando na boninha, quebra, 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 vai Balançando no forrozão, quebra, 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 vai quebrando até em cima Balançando a anuninha Estrada malpiada Ai, papai Bota pra geral Assim, ó Quantas periguetes, quantas patricinhas Quando eu vi um rendimento chique, festa bola Vou botar pra sacudir Quebra, 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 quebra Óbvio Marreta Balançando o composão Quebra, 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 quebra Vai quebrando até em cima Balançando a anuninha Quebra, 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 quebra Vai quebrando até em cima Balançando o composão Quebra, 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 quebra Vai quebrando até em cima Balançando a anuninha Só sei a cor, vai, 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 vai Mais um aí Mais um aí Carte Eu tô de bom, eu tô lascado, eu tô pegado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, eu tô assinado Eu tô quase quebrado, tá rentaçado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu pego mesmo, arrocha o mesmo, beijo o mesmo Abraço o mesmo, pego mesmo, beijo o mesmo Menina pavorando até o do lasquear Eu tô mentindo, é pra arrochar a mulher Eu pego mesmo, arrocha o mesmo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo, é pra arrochar a mulher Essa menina pavora, essa menina pavora Vai Essa menina pavora Essa menina pavora Eu tô de boa Eu tô lascada Tô pegando tudo Menina pavorou, 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 pavorou Tô metido, tô cimando Tô no carro invites da Menino apavorando, tão no homem quer Tô metido pra roxar mulher Eu pego mesmo a roxa mesmo Beijo mesmo papaisol Menino apavorando, tão no homem quer Eu tomo metido pra roxar mulher Eu pego mesmo a roxa mesmo Beijo mesmo papazol Eu pego mesmo ancho mesmo Menino apavorando, tão no homem quer Essa menina pavora, essa menina pavora 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 Coisa linda, gostosa, Samara Eu já bati na sua Vou te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, gostosa, Samara Eu já bati na sua E te chamar de safada Fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa, catinha brigosa A Samara traz Um beijo ardente, um olhar de serpente A Samara traz, você não quer mais A Samara traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me trae Porque você me trae O Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me trae Porque você me trae Um beijo ardente Olha aí, serpente Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me trae Porque você me trae Porque você me trae Porque você me trae Os Samara, oh Samara Porque você me trae Porque você me trae Porque você me trae Essa é boa e marcou essa 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 Nós dois Nós dois é só Conquistar você É tudo que eu preciso Você me beija E eu deliro Me entrego Já, 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 já Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado Pela meia luz Nós dois dação Essa é boa e marcou essa Essa é boa e marcou essa Só sabe fazer amor agora Vai, Gilmar, vai do Gilmar Comigo É, licença, seu amigo Não sei nada O fim não sei nada Onde é que eu vou Onde é que eu vou Vou guardar esse amor Que tenho aqui Me falar Onde é que eu vou Pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar no pé Assim na sua boca E não poder Veja lá Se um dia você me chamar Conversar debaixo de um ar E me contar Que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então essa amizade Esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Nem contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí E justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então essa amizade esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder Eu vou responder Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder Só oi Eu só quero te amar Eu não quero que aconteça Eu não tenho dene Em nome de Bardo Gilmar, tá aí com a gente, marcando presença, amiga Glaucia Solta, H.S. Eu pisei lenha Eu pisei lenha Patrão do Ligão, se mal a todos nós vai Me chama, me chama, me chama Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe em chão Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua senada Então O meu colinho Vai Então Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe em chão Mas eu não me importo em chão Desejo que eu tô de você O meu colinho É tua senada É tua senada Então Tô com saudade 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 daquela cidadinha que vem Volta bebê, volta neném, volta bebê Volta bebê, eu tô com saudade daquela cidadinha Volta neném, aí é palmeira Senão você não vai ser ninguém Vai papá, pode falar de que fodiu Vai dancinha, vai dancinha E só você faz o coração ver Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem Tô com saudade daquela cidadinha que vem Volta bebê, volta neném, volta bebê Volta bebê, eu tô com saudade daquela cidadinha que vem Volta neném, se não for você, não vai ser ninguém Minha mãe vê o cheiro do amor É o briseu Vai, 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 vai Pode falar que fodiu O que será de você? Vou falar da lata Seu coração pode até doer, mas isso aqui não mata Sem verdade foi meu forte, você não acreditou Não vi a maldade, fiquei na ação Tem que ser assim o lance, tenta ser melhor agora Tenta não pisar no amor, tenta ser você, vai por merecer É o terceiro canal hino Me disseram que você não tá lá da lata, seu coração vale a pena, é aí Se você ainda sentei, foi meu forte, você não acreditou, vinha maldade Vai me ver de vez em quando, tem que ser assim o lance Tenta ser melhor agora, tenta ser melhor agora Tenta não pisar no amor, tenta ser você, vai por merecer Tenta não pisar no amor Eu tenho uma irmã, uma raparinha, uma mulher Vou dizer agora Não vai de mal, raparinha Vou dizer agora, não pisar no amor Minha mulher respeita em mim, é mais saudável Minha rapariga, che, che Minha mulher respeita em mim, é mais saudável A minha rapariga Ela é rapariga E ela é rapariga, ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Dizer agora o esquema que eu é Minha rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Do papai Bota pra carregar a sangra Vai Henrique Matos 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 Vai Henrique Matos